A putaria, a putaria, a putaria tá fora do normal Com a Nelly escuta essa é lá vem, lá vem, lá vem, lá vem caixota no pau Vem caixota, vem caixota, vem caixota no meu pau Vem caixota, vem caixota, é com ela que eu passo mal Vem caixota no meu pau, vem caixota no meu pau Vem caixota, vem caixota, é com ela que eu passo mal A putaria, a putaria, a putaria tá fora do normal Quando ela escuta essa ela vem caixota no pau Vem caixota, vem caixota, vem caixota no meu pau Vem caixota, vem caixota, é coela que eu passo mal Vem caixota no meu pau Vem caixota, vem caixota, é coela que eu passo mal Vem, 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 caixota no pau Vem, caixota, caixota no pau Eu passo mal, vem, caixota no pau Vem, caixota, caixota, caixota no pau A putaria, a putaria, a putaria tá fora do normal Quando ela escuta essa ela vem caixota no pau Vem caixota, vem caixota, vem caixota no meu pau Vem caixota, vem caixota, é com ela que eu passo mal Vem caixota no meu pau, vem caixota no meu pau Vem caixota, vem caixota, é com ela que eu passo mal Vem, 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 caixota no pau Tá chota, chota no bem Eu passo mal, é bem Tá chota no bem Tá chota, chota, chota no bem